Seja você muito bem-vindo, bem-vinda, boa noite pessoal do YouTube. Como estudar, como estudar, entender, como compreender o seu cliente? Esse é o tema de hoje, então, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. A parte principal do nosso curso é isso. Aprendendo a estudar, você tem uma compreensão de tudo aquilo que está ocorrendo. Então, tendo essa compreensão, juntando com todas as ferramentas que a gente está entregando para você aqui nas aulas e também lá dentro do curso, você tem a solução na sua mão. Você tem a compreensão para a elaboração do melhor protocolo de atendimento para o seu cliente. Se eu for fazer algo antes de estudar, antes de entender o meu cliente, eu vou me tornar um apertador de pé. Então, eu estudo usando um método iceberg. Então, vamos fazer aqui, porque aqui é o nível da água, tá? Uma parte do gelo vai ficar por cima e uma grande porção do gelo vai ficar por baixo. Quando você estuda o seu cliente, você precisa estudar o seu cliente na sua totalidade. Então, anote aí. Primeira pergunta a fazer para o seu cliente. Se o seu cliente ainda não falou motivos pelos quais ele te procurou, você faz a pergunta. No que eu posso te ajudar? Porque a gente vai trabalhar com enxaqueca, né? De repente, o seu cliente chega para você e fala que ele sofre com enxaqueca. Aí você vai perguntar para o seu cliente. Há quanto tempo? 35 anos. Um número, para a gente poder trabalhar. Quando a enxaqueca aparece, o dia ou um dia anterior, alguma coisa aconteceu negativamente? Antes da enxaqueca ficar mais forte, mais intensa? Então, ponham isso na cabeça de vocês. Houve um gatilho. Um ano antes dessa enxaqueca chegar, teve algumas coisas que aconteceram que não caiu legal. Faz sentido para vocês isso? Existe um certo desalinhamento energético. E esse desalinhamento energético dispara no nosso organismo o desequilíbrio e que vai afetar a cabeça. No caso, em específico, a cabeça. E aí a gente tem a questão do fígado, que o fígado fica demais e contrariado. O fígado é o nosso órgão da raiva. E aí a raiva, por algum motivo, por alguma coisa, essa raiva vai lá em cima. E acaba desarmonizando em nosso sistema o nosso órgão fígado. E o nosso órgão fígado, eu vou dar uma palinha para vocês, bem de leve, para vocês compreenderem. Ele está lá na medicina tradicional chinesa, que a gente fala do elemento madeira. E aí tem a questão do fogo do fígado, que o fogo do fígado, ele é como se fosse uma grande panela de pressão. Sabe uma panela de pressão que você não tem controle? Não tem controle porque você não tem conhecimento. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você controla essa panela. Quem aí deixa a panela de pressão em casa para explodir? Eu acho que ninguém. Eventualmente, infelizmente, às vezes acontece, né? Uma panela de pressão entupia e ela explode. Então, esse entupimento para nós, a dor de cabeça provocada por essas questões de contrariedade, muitas das vezes é o nosso fígado que está demais, demais, demais de bagunçado. Por quê? Ele não está conseguindo dar conta de toda aquela coisa que vem, que vem, que vem. Então, é necessário fazer a harmonização. E essa harmonização é uma aula bastante intensa, que é essa daqui, ó. Você aprender a fazer isso aqui, ó. Você já praticamente, você compreendeu aquilo que eu quero ensinar. Vamos fazer um outro estudo agora? Vamos falar sobre medo? Porque é um assunto diferente. Seu cliente chegou, né? Você fez a pergunta para o cliente no que eu posso te ajudar, né? Aí o seu cliente falou, falou, falou. E o seu cliente falou, Roberto, eu tenho muito medo. O que reflexologia tem a ver com medo? Segura aí. Então, aí eu vou perguntar. O que causa muito medo? Agora mudou a pergunta, tá? Responda aqui abaixo. A gente coloca aqui algumas coisas. O desconhecido, muito medo. Perda, causa muito medo. A insegurança, traz muito medo. A questão da pandemia, muito medo. A primeira vez que está fazendo alguma coisa, causa muito medo. Quem tem medo, vive num estado, né? Contemplando os passarinhos, olhando as nuvens. Ou ele vive num estado de alerta? Como que ele vive? Num estado de alerta. E quem está em alerta, está todo relaxado ou está todo tenso? Musculatura tensa. Está vendo como é fácil? Mas, professor, o que isso tem a ver com a pessoa que tem medo, professor? A metodologia, ela está baseada em dois protocolos de atendimento. O primeiro é o PG, protocolo geral. O que é o protocolo geral? O próprio nome já diz. É geral. Você vai massagear os dois pezinhos de forma igual. O segundo protocolo é o PE. Protocolo específico. Grande abraço. Sucesso para vocês. A gente se vê numa próxima live. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.